Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe um tutorial muito legal pra vocês de uma make pra festa junina Só que não é uma make pra festa junina normal, né? É uma make moderna, assim, que eu geralmente uso quando eu vou em alguma festa junina Na verdade, eu adoro essa make pra fazer tudo, mas quando eu vou numa festa junina, hoje em dia eu gosto de caprichar bastante Então, eu taco um pouco de brilho, um pouco de vermelho, delineador, uns cílios postiços e tcharam, vira isso aqui Meu passarinho tá gritando no fundo? Tá, mas faz parte também Bom, eu entrei no clima total, porque eu prometi pra vocês que eu ia fazer uma make pra valer Tô aqui com a minha roupinha de festa junina, ó, com o meu cabelinho aqui arrumado E eu quero ver todo mundo reproduzindo essa make em casa e me marcando lá no Instagram, tá bom? Não esquece que, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo pra gente bater nossa meta de inscritos Se você ainda não me segue nas redes sociais, tá aqui embaixo também Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, eu posso saber porque você ainda não deixou Trata de deixar o like aí, por favor E tá tudo aqui embaixo, a lixinha de produto, minhas redes sociais, meu e-mail, tudo pra vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Então é isso, continua assistindo o vídeo pra ver essa make, aprender a fazer E vem comigo! Bom, eu vou começar a maquiagem aplicando um hidratante Eu vou aplicar o hidratante antes da água thermal Porque eu acho que fica melhor, assim, eu não sei se é coisa na minha cabeça Mas eu acho que... sei lá, gente Esse hidratante que eu uso Ele é da Avon Ele é o Clear Skin Controle de Brilhos e Poros Assim... Ele não deixa a minha pele muito mate, não Deixa hidratada Eu gosto de hidratante bem sequinho Geralmente os que tem textura em gel que deixa a minha pele bem sequinha Mas esse aqui também quebra um galho Como hoje eu vou fazer uma make de festa junina e tal Você tem que estar uma pele bonita A minha pele tá um pouco ressecada por causa do ácido Mas por isso que eu tô passando Porque geralmente eu não passo hidratante antes da maquiagem Eu passo, tipo, de manhã E antes de dormir Agora eu vou esperar o hidratante secar um pouquinho pra aplicar a água thermal Agora que ele já tá pegantinho Que ele já tá absorvendo Eu venho com a água thermal Eu vou ensinar uma dica, né? Um truque pra vocês agora Pra quem faz maquiagem, usar água thermal e um monte de produto Meus amores, comprem um leque Sério, ó Salva a vida Fica aqui, ó Rapidinho seca Agora que a água thermal já deu uma secada Eu vou jogar o Soft Matte, né? Que abriu uma fixadora matte da Ruby Rose Eu vou deixar o nome certinho aqui, tá? Dessa vez eu prometo que eu vou deixar Tudo bonitinho com os números, código, se eu souber Gente, o próximo passo é o primer Só que o primer a pele já tem que ter absorvido tudo Então eu tenho que esperar tudo isso aqui secar bem Pra eu vir com o primer Então geralmente quando eu tô com pouco tempo Eu não faço todo esse processo Eu já vou direto pro primer, tá bom? O primer que eu vou usar é o Studio Perfect da Ruby Rose Que é imitação de um da Smashbox Se eu não me engano E ele tem um efeito meio siliconado Porque ele é transparente Eu não sei nem se vocês vão conseguir ver Eu gosto dele pra passar aqui, ó Bem nos poros Porque ele dá uma preenchidinha, sabe? Enquanto o primer vai secando aqui Eu vou misturar as duas bases aqui Pra fazer uma misturinha da minha cor, né? Que é a Vonture Color A minha cor bege médio E a cor médio 22 Da Natura Fácil Eu vou aplicar a base em todo meu rosto Com pincel e língua de gato E depois eu vou vim com a esponjinha, tá bom? Deixa eu só pôr o que tá na minha mão já Pra adiantar o meu trabalho Gente, eu acho que ficou um pouco clara Mas vou ver o que, né? Agora eu vou passar o corretivo Que eu vou usar um da Natura Fácil Minha cor é a clara Bom, já apliquei o corretivo Agora eu vou vim com o pó mais claro Da Louise Lance O meu é a cor L647 Agora a gente vai pro olho Pra começar a fazer um olho Eu vou fazer um olho vermelhão Que eu quero arrasar Eu vou usar essa paletinha aqui da Louise Lance Como uma base pra começar o nosso olho Eu vou tentar sempre deixar na tela Ou falar antes de adiantar muito E deixar rapidão Pra vocês conseguirem entender o que tá acontecendo Gente, eu esqueci de um passo muito importante Que eu gosto de fazer antes do olho Que é a sobrancelha Então eu vou fazer agora com vocês Calma aí Agora eu vou pegar uma sombra vermelha Da paleta da Tango E vou aplicar aqui no cantinho Agora esfuma, gente Agora eu vou pegar uma sombra Da paleta da SP Colors Essa aqui, ó Vocês vão conseguir ver Agora, esfuma, amiga Esfuma até sua mãozinha cansar Gente, agora eu vou aplicar aqui no comecinho do olho Um pigmento da Playboy Cor 4 Bom, já fiz o delineado Já terminei todo o esfumado Enfim Eu apliquei, né O pigmento e tal Só ia pra fazer o delineado Agora eu vou terminar a pele Fazer embaixo do olho com vocês O contorno que eu vou usar É esse aqui da Louise Lance Porque o meu já tá acabando E aí eu espalho esse contorno Com um pincelzinho da Playboy O blush que eu vou usar é um da Avon Na cor pêssego E como é make de festa junina Eu não vou fazer as pintinhas Porque eu não gosto Porém Pode carregar um pouquinho no blush, tá O iluminador que eu vou usar é da paleta da Louise Lance Também da Strombin Pra fazer embaixo do olho Eu vou botar com a sombra aqui da paleta da SP Colors E aí embaixo aqui, ó Esse vermelho aqui Ele tem glitter Então deixa eu usar ele Gente, arrumei meu cabelo E agora falta só o batom Vou passar aqui com vocês Eu escolhi um rosinha Mas geralmente eu gosto de batom mais escuro E aí você escolhe o batom que você achar melhor Você faz pintinha se você quiser Você pode carregar mais no blush também Porque é festa junina Eu não gosto de pintinha Então eu não vou fazer O batom que eu usei é o líquido mate De 12 horas da Max Love Na cor número 85 Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial Se você gostou Não esquece de deixar o seu like aqui pra mim Que é muito importante Aproveita pra se inscrever Se você ainda não é inscrito Seguindo nas redes sociais Que é muito importante pra ficar por dentro De tudo que acontece na minha vida Tá tudo aqui embaixo, gente É só olhar aqui que tem tudo A lixinha de produtos também tá aqui embaixo, tá bom? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Opa, opa Pera aí Não sai desse vídeo ainda não Me conta aqui embaixo Se você já foi em alguma festa junina esse mês Se você vai ir Como que vai ser seu look Me conta tudo aqui embaixo Tchau